Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelo galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçada Quando o louco é ser a dava Vai cantar essa lenda, já vai declarar o dia Meu pingo já rei, o rei já na estrenaria Vai fumaçar a cura, vai cantar de pôr erada E tudo grito no sul E lá no riqueiro, rei já um pouco de odinho Comigo já rei, eu me pareço um bonito Vai cantar perto de cada peça, caca, caca, calcada Chicota, chicota, chicota E todo chote